O Bento já fez a ligação direta Fez um lançamento Olha o Atlético vem chegando com perigo Ficou indeciso ali O Ronald e o Damison A hora de ficarem travando Contra o ataque do Atlético é difícil O Carmovo recebeu ali na frente, chegou Fez a finta, sobrou, veio a batida pro gol Desviou, toca na rede Pelo lado de fora A torcida do outro lado estava Comemorando o gol A bola enfiada ali na frente O Esquivel chegou batendo pro gol Olha só o Carmovo, abriu, tocou Passou o Esquivel, bateu o pé na esquerda A bola tocou, mas houve desvio Escantei pro Atlético Mas tem uma equipe Bem arrumada, um time bom Tá bem pra temporada Do Campeonato Nacional Tocou, aí o Bento Sai da meta pra fazer a defesa Segura firme o goleiro da seleção brasileira Mas isso tem nada a ver, vem o Atlético E a bola pro Léo Gordói, levantou e o Pabllo Toca na bola pra linha de fundo Ficou o Ronald, tocou O Esquivel tocou de letra, ele fez o passe A bola veio, a batida Desviou no Thiago Heleno Pinto, ainda tentou evitar a saída pela linha de fundo Canope de primeira Pabllo foi puxado pela camisa Seguiu na jogada Tocou pro Fernandinho na frente Vem na corrida Ainda tocou o Canope Vai fazer, bateu E o goleiro defende Camisa, ele deu sequência O Fernandinho veio por baixo na raça Deu o carrinho na bola E aí o Canope chegou Tentou dar de chapa ali Do lado do pé Tentando criar as oportunidades Um jogo bem truncado Muito marcado Pabllo ficou com a sobra Tocou na frente Recebeu, bateu pro gol Desvia Gol 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 Pabllo 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 Tinha que ser ele Tinha que ser do Pabllo Gol É É É do Atlético É festa Rubro Negra É festa Pabllo Pabllo No sorriso Da galera atleticana Na festa Na Liga Arena No ano do centenário Pabllo pra fazer o gol Atlético sai na frente No segundo jogo da final Pabllo Ele veio Olha só Ganha a jogada Toca na frente Recebe, bate pro gol A bola desvia Tira o goleiro do jogador Tentou dar um tapa na bola Tentando se recuperar Mas a bola foi morrer No fundo das redes Pabllo De novo Pabllo De novo Pabllo Pabllo é demais Faz o gol Um para o Atlético Zero pro Maringá Letícia É gol da insistência Chamando a responsabilidade Pabllo chegando A sete gols Na temporada Se isolando Com o artilheiro Da equipe Na competição Vence o Atlético Que já era um resultado bom Agora fica ainda melhor E olha o Fernandinho Tentou Manda de longe Ele tentou arriscar Ele pro cobertura O goleiro que tava adiantado Fiada de bola com o Zé Vitor Tocou a bola pra trás Serzinho levantou Colocou a bola pra área Subiu Toque dado pra trás Viu Morelli Bento pra fazer a defesa Vejo que o Maringá Trabalhou bem Aí a jogada Pompeu ali Que dividiu o gramado Tocou a bola De lado pro Pabllo Chegou de frente Abriu pro Cristian Dominou Tocou Caiu Penalte Penalidade máxima Pro Atlético O Cristian foi tocado Uma recuperação Espetacular Do Caique Veio conduzindo O toque na frente Olha só Quando o Cristian tirou Aí o goleiro saiu E tocou Aí Matheus Agora é com você Olha Vamos lá Mais uma Eu acredito que foi pênalti Acho que o Demerson Acaba tocando Nesse pé direito Né Do Cristian Que tenta o drible Acho que o cotovelo dele Acaba batendo por ali E por conta disso O pênalti Ele tem que ser marcado Partiu Fernandinho Perno à direita Bateu Gol Gol É rubro negro Do interminável Fernandinho Deste craque De futebol Deste jogador Que é exatamente Aquele Aquele cara Que é Dedicado Que é profissional Extremo Que não para Que luta o tempo todo Dentro de campo Pra fazer o gol O gol O segundo gol Do Atlético Na Liga Arena O peso A qualidade O time do Atlético Vai colocando Ampliando a vantagem O Atlético faz 2 a 0 Ainda no primeiro tempo De jogo Aqui na Liga Arena Fernandinho Fernandinho perfeito Na cobrança É festa Rubro negra Aqui na Liga Arena Letícia É 29 gols marcados Na temporada Do campeonato paranaense Fernandinho chegando A seu segundo gol Na competição Total de jogadores A barreira nesse momento Partiu O Pablo Mandou Manda por cima Do gol Bola pra ali De fundo Fernandinho Lançou Fez o passe Na frente Recolheu Na frente Daria o toque Dado Lá pro Julimar Invadiu Caiu Penalte Penalidade máxima E tem mais Penalte Na Liga Arena No segundo tempo De jogo Vamos vê-lo agora O árbitro Tá dando Cartão amarelo Pra cá Pra lá E ele acabou Sinalizando Primeiro Depois Voltou Belão Pra vai Tá na dúvida Ali hein Belão Pra vai Ou o VAR Avisou Rapidamente Né Começou o Atlético Controlando bem As ações Né O Atlético Tá bem Na partida Agora Tá com o tempo Na mão Tá com o título Muito próximo O Maringá Cruzamento Para a área Pento Defendeu Ainda vai Para a sobra Tirou Veio A partida Pento Inacreditável Espetacular Para o jogo Pode parar o jogo Pode terminar o jogo Falta Como é que é Bom contra-ataque Tá armado 44 já passados Bola enfiada Mais à frente Chegou agora Tenta fazer a finta Invadiu A batida Pro gol Pento Tá lá Pra fechar O gol Na diagonal Tocou Passou Alex Santana Soltou Pra ele Chegou Bateu Pro gol Bateu Isolou Alex Santana Andou Pra longe Tocou Bola Pra linha De fundo Aí o tiro De metro Que vai ser Cobrado Pelo Demison Absoluto Melhor Campanha Melhor Tudo Sem dúvida Algum De Atlético O lançamento Pro Alex Santana Invadiu Tocou a bola Pro mesmo Mastriani Vai fazer o gol Do título Pra definir O título Da temporada 2024 Tão Especial Pra torcida Atleticana Do CT 2001 O título De campeão Brasileiro Apita o Arte no final De jogo Teto Retrátil A Copa Do Brasil A Sul Americana Por tudo Isso Pela estrutura Pela seriedade Pela organização Inovação Atlético Chegando a mais Um título Fim de jogo Na Liga Arena O Atlético É campeão Estadual Com Supremacia Com qualidade O Atlético Vence Por 3 gols A 0 E a comemoração Dos jogadores A comemoração É sua Torcedor do Atlético Uma grande festa Na Liga Arena Atlético Campeão Paranaense E 2024 E aí Conquistando O bicampeonato Da temporada 2023 E 2024